Fala galerinha do canal do Israel Futebol da Rua Agora o bicho vai pegar Um baguá de jogo promete Garantindo a ida pra final Futebol aqui no 31 de março Al Shaddai vs Shakhtar Vamos lá pessoal Al Shaddai e o de vermelho Melhores lances aí Deixem nos comentários Al Shaddai ou Shakhtar O Israel não estava aí Chegou agora Estou gravando aqui Opa, está gravando? O que é que está jogando? Al Shaddai e Shakhtar Olha a defesaça do goleiro Olha o Shaddai Quase o primeiro Vamos ver se eu saio um golzinho aí E aí A CIDADE NO BRASIL Fácil? Fácil. Gostei. Altíssimamente. Fácil. Fácil. Vamos ver aí pessoal Tá pegado o jogo Zero a zero aí Molando aí alguns minutinhos Quase você sai primeiro Chance de gol Os dois times estão por igual Pegado Falta Não tava ligado Perderam a chance de fazer o gol 1 a 0 Boa defesa do goleiro Ferruge Plus Boa defesa do goleiro Ser do goleiro Ui Fui Olha o Xadai tentando. Olha lá, empatar, mas não tá dando boa. Vamos ver se eu saio um golzinho agora do escanteio. Goleiro, vamos ver. Quase. Relembrando, pessoal, que vale a vaga pra final. Torneio aí, 31 de março. Desde as 9 da manhã do dia de hoje, o pessoal tá aí. E o time brigando por ela, hein, ó. Ah, goleirão ferrugem, não é que o homem tá pegando todas? Quase, sai mais um gol. Esse escanteio para o Shakhtar. Furga na bola, chuta, mas ela não entra. Por enquanto, sem substituição no time aí, ó. Vamos ver aí, ó. Lelão na bola, puxou. Lelão na bola. Quase, chegou a mexer a parede aqui, ó. Ginásio lotado aí, ó. A wall, logo. Falta. Tá no primeiro aqui. Shakhtar na barreira, lá. Vamos ver se sai uma jogada ensaiada aí, do pessoal. Quase, ligou. Boa defesa do goleiro. Boa defesa do goleiro. Então comece a live, vamos pra sair, bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fácil, gol! Ah! Viva ela daqui, ó! Fácil! Fácil, gol! Fácil, gol! Fácil, gol! Gol do Al Shaddai! Vamos lá, rapazes, tá pegando fogo o jogo! Fácil, gol! Fácil, gol! Fácil, gol! Fácil, gol! Fácil do Al Shaddai, gol! Fez zero to no Supra... Fácil, gol! grooming Fura sei o que? Nos vemos neva! Fásine o que? Fácil! Pegando fogo, ó, é. Meu goleiro tá atento, ó. Aí, ó. É sozinho, cara! É sozinho, cara! É sozinho, cara! É sozinho, cara!